Fala galerinha, aquele grande forte abraço Uma das últimas imagens que a gente vai ver aí Dessa travessia São Geraldo do Araguaia no Pará De vida do Pará com Tocantins, olha ali Olha lá pessoal, a balsa está indo embora Eu estava tentando pegar um peixe aqui no pira Aqui perto da balsa Aqui é bem fundo, tem uma galera ainda ali Tomando banho e ao mesmo tempo Tentando pescar E olha lá a balsa lá, indo embora E olha a ponte ali Já sendo construída Logo logo não será mais possível ver a balsa O pessoal e os trabalhadores aí Que trabalham na travessia da balsa Infelizmente não vão mais fazer esse trabalho aqui Nessa travessia Olha lá pessoal, eu subi aqui Aqui onde desembarcam as balsas Tem mais duas ali, uma de passageiros E uma outra saindo lá de carro, tá vendo lá Aquela que saiu lá, o fundo lá Cheia de caminhões Já no Porto Sol aqui, né galera Mostrando pra vocês aí Essa travessia Entre o Pará com o Tocantins Rio Araguaia A galera ali tomando banho Sim cara, eu falo a verdade Olha o que nós encontramos Esses meninos Esses meninos aqui não gostam muito De negócio de videogame De celular Essas coisas não A brincadeira deles é muito natural Mas muito natural mesmo Menino, menino Dou conta não Vai vindo Alguém dá um celular pra esse menino Pelo amor de Deus Mas eu fico Uma coisa que eu acho engraçada É Diego e Paulo Até não sei Passa 500 anos 500 anos numa academia treinando É só vir aqui pegar os meninos Não precisa ficar enrolando muito não Gente, parabéns Parabéns Aê moleque Ah não, parei, parei E vamos pra mais uma apresentação Cê tá doido Eu não dou conta não Meu Deus E assim vamos nós Nos despedindo aqui De São Geraldo do Araguaia No estado do Pará A Gazula tá lá Ó a Gazula Fazendo imagens aí também Pro canal da Gazula Daza Moreira D-A-S-A Entra lá no canal dela Se inscreva Assista os vídeos D-A-S-A Daza Moreira